Curiosidade sobre os gatos pretos, parte 5. Variações. Primeiramente, sabia que não existe só um tipo de gato preto? De acordo com uma associação norte-americana, existe pelo menos 22 raças diferentes de gatos com pelagem completamente preta. Além disso, a mais popular é a Bombay ou Bombain. Ademais, conforme o felino envelhece, sua pelagem pode começar a aparecer pelos brancos. Assim, como acontece com os cabelos do ser humano. Da mesma forma, caso o gato preto fique muito exposto ao sol, é normal aparecer pelos na cor vermelho ferrugem. Entretanto, é uma condição temporária, onde a coloração tende a voltar ao normal quando a melanina do pelo voltar ao estado anterior. Enfim, a maioria desses felinos gostam muito de carinho e amor. Portanto, toda essa superstição envolvendo o animal não passam de lendas, criadas por boatos de que as bruxas se transformavam no animal. Criação. Os gatos pretos foram desenvolvidos para se parecerem com uma mini pantera negra. Além disso, a raça foi desenvolvida por uma criadora dos Estados Unidos chamada Nick Horner e também levou 30 anos para conseguir criar esses animais adoráveis. De acordo com estudos, as mutações genéticas que fazem parte do felino, dão a eles uma maior resistência a uma doença chamada FIV, que é semelhante ao HIV em humanos. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e compartilhar com alguém. Compartilhar o conhecimento é fundamental. Azar. Existem várias possibilidades para o surgimento do mito de que o gato preto dá azar. Um deles surgiu na Grécia Antiga e está relacionado com uma lenda envolvendo as divindades gregas Zeus e sua irmã e esposa Hera.